Os bancos públicos começaram uma corrida em direção aos juros mais baixos e os privados tentam seguir a tendência. Mas as quedas ainda são tímidas. O governo pressiona para a redução do spread bancário. Você sabe o que isso significa e como o spread interfere na sua vida? Não perca a BCD em revista hoje, às 7h30 da noite, aqui na TVT.